Treinos e mais treinos. Os atletas piauenses estão trabalhando forte para os jogos escolares da juventude. Os treinos não param. A gente está treinando todo dia intensamente, fazendo um treino bastante rigoroso para a gente poder quebrar nossas marcas e trazer um bom resultado para o nosso estado e representar bem a nossa escola. Treinamos bem, vamos bem forte buscar resultado e com certeza uma medalha de ouro. Desde o começo do ano que eu venho treinando forte, pegando um ritmo forte, uma base bem forte, me preparando para essa competição que vai ser a próxima semana. A gente está bem focado nessa competição, pretendo trazer medalha, mas minha objetividade é trazer um resultado bom. Com o embarque marcado para a próxima terça-feira, dia 4 de novembro, serão 16 horas ou até mais de viagem. O técnico Nilson de Souza explica como proceder para evitar o cansaço. Nós vamos ter a oportunidade de sair na terça, chegar na quarta por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Onde todos os atletas irão fazer seus credenciamentos. Só na sexta-feira começará a competição. Então vai ter tempo para descansar. A gente vai ter um dia e meio, apesar de ter alguns eventos do escolar, dos jogos. Mas vai dar para o pessoal descansar para a gente chegar na competição com força máxima. Na Paraíba, os atletas poderão entrar na seleção que disputará os Jogos Estudantis no Mundial. Estou aguardando receber maiores informações para mais concreto a respeito. Se vai haver uma outra seletiva, assim como aconteceu em 2013, que a gente teve um atleta que foi quarta colocada. Para que a gente possa estar participando desse evento. E como participamos em 2013, conseguimos classificar o atleta que esteve no Mundial e foi quarta. Ao todo, a delegação piauiense estará embarcando com nove atletas para Paraíba, onde irão disputar os Jogos Escolares da Juventude. Um atleta fica. E esse atleta vai para Recife disputar o Norte e Nordeste adulto. O nome dele, Jefferson Serqueira. Estou treinando bem. A única coisa que eu estava errando um pouco era na saída. Porque em uma prova de velocidade pura, como é 100, 200 metros, precisa de um pouco de saída. Eu estava faltando um pouquinho de atenção, um pouquinho de explosão. O meu treinador conversou comigo e estou acertando esses mínimos detalhes.